Bom galera, a gente está aqui para agradecer a opinião de cada um de vocês nessa primeira música que nós soltamos aí. Então hoje é mais uma, né parceiro? É isso aí, hoje a gente escolheu uma música mais romântica, né, para dar um parâmetro aí de tudo que está rolando. Lembrando que a gente vai postar de todos os estilos, hein, música animada, música romântica, né, batidão de tudo um pouco, né, frangolinho? Hoje é que me deu saudade. Bora! Vamos lá! Ainda te espero pro café, ainda rumo exprimido no canto da cama, ainda respeito seu espaço, seu cheiro tá por todo o quarto. E eu continuo repetindo os mesmos hábitos, continuo te esperando pro trabalho. Eu estressado, puse no carro, mas nada de você. É que me deu saudade. É que me deu saudade É que me deu saudade É que me deu saudade Ainda te espero pro café Ainda tomo espremido no canto da cama Ainda respeito seu espaço Seu cheiro tá por todo o quarto E eu continuo repetindo os mesmos hábitos Continuo te esperando pro trabalho Eu estressado, puse no carro Mas nada de você É que me deu saudade 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 Vou tentando superar a sua ausência Peço a Deus que me dê muita paciência Sei que te amou Não vou morrer Mas tá difícil sem você É que me deu saudade 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 Ainda te espero pro café